O que não é guia com seus baseiros Foi o primeiro a testemunhar Aquela virgem de ferro e morena Gerando a sucena comigo a rolar Na areia branca da franja escondida Se uniu nossas vidas, quer de Deus Eu que me desgravo nessa linda flor Deus adora a glória que vive de amor Contigo maior para os sonhos teus E eu que me desgravo nessa linda flor Deus adora a glória que vive de amor Contigo maior para os sonhos teus